Música O livro infantil Poeminhas Animais na Fazenda de Andréa do Vale foi lançado na última sexta-feira na Biblioteca Municipal de Muriaé. Durante o evento houve apresentação infantil e recital de alguns poemas. Tibum pra cá, tibum pra lá, até afundar. Dona Cleonice reclama contrariada. Doralice, deixa de patetice. Esse não é um nado, parece mais um martelo sem cabo. Os versos são do mais novo livro infantil de Andréa do Vale. Poeminhas Animais da Fazenda faz um resgate à infância da autora que passou bons momentos em uma fazenda da família. Eu ia muito ao sítio, né, então convivi com esses animais e pela simplicidade deles, que se parece muito com o meu jeito de ser, que eu sou uma pessoa muito simples. O livro foi lançado na última sexta-feira na Biblioteca Municipal e em cada linha escrita, ela busca transformar a vida de cada pequeno leitor. Olha, eu quero que eles causem alguma transformação na vida daquela criança. Além de levar cultura pra eles, é a oportunidade deles lerem bons livros. Andréa está lançando seu terceiro livro. Ao todo, 5 mil foram impressos e a maior parte foi doada a escolas, amigos e instituições, com a intenção de facilitar e democratizar o acesso à literatura. E uma criança não gostava de ler, leu o vovô troca-sílabas, né, ela deu pra ele o livro e ele, a partir desse livro, ele criou uma nova história baseada nesse livro. A professora e autora também é contadora de histórias nas horas vagas. Coloco uma fantasia e lá eu conto histórias minhas e de outros autores, né, várias histórias. E eu sorteio os livros pras crianças lá. A Biblioteca Municipal deve ser palco do lançamento de outro livro. Então, a Renata, ela escreve, ela também ilustra o livro. Esse livro em especial é um livro que está em português e em inglês. Então, acho que vale a pena conferir, estão todos convidados. A exposição O Grande Sertão Veredas, de Guimarães Rosa, está à mostra na Biblioteca Municipal até o dia 31 de outubro. Ah, então, de tão regional que é, se tornou universal. Então, essa é a obra-prima do Guimarães Rosa, na minha opinião, o melhor escritor mineiro. Essa obra foi mais traduzida para várias línguas, outras. Escrito em 1956, tornou-se um dos mais importantes livros da literatura brasileira. O Grande Sertão Veredas é o único livro brasileiro a integrar a lista dos 100 melhores de todos os tempos do Clube do Livro da Noruega. O visitante vai ter acesso à parte da obra-prima do autor nos banners colocados dentro da biblioteca. Então, a exposição acaba sendo um convite para você depois mergulhar no livro, quem ainda não leu, vai gostar, vai instigar, vai se interessar.